Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 629 por 13. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 629 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 13 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 13 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 6, que é menor que 13, ainda não começo. Pego mais um algarismo, forma-se 62, como ele é maior que 13, já começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 62 sem passar? Vejamos, 5 vezes 13 é 65 que passa, então o número procurado é o 4. 4 vezes 13 é apenas 52. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 13 é 52. Eu escrevo bem aqui e faço, então, uma subtração muito fácil, porque 62 menos 52 é igual a 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 9 aí, formou-se agora 109. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 109 sem passar? Veja que 9 vezes 13 passa, então o número procurado é o 8. 8 vezes 13 é apenas 104. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 13 é apenas 104. Eu escrevo bem aqui e faço, então, uma subtração. 109 menos 104 é igual a 5. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 48 e o resto é 5. Eu vou anotar bem aqui. Nessa divisão, o quociente inteiro é 48 e o resto é 5. Por exemplo, se você quiser dividir 629 livros igualmente entre 13 escolas, cada escola recebe 48 livros e há uma sobra de 5 livros. 5 livros não podem ser divididos igualmente entre 13 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 5. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. A gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar bem aqui, a gente baixa o zero. Fazendo isso, formou-se agora o número 50 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 4 vezes 13 é 52 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 13 é 39, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 50 menos 39 é igual a 11, se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se agora 110 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 110 sem passar? 9 vezes 13 é 117 que passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 13 é 104. Eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 110 menos 104 é igual a 6. Depois da subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui. Porque eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 629 por 13, o quociente exato é aproximadamente 48,38. exatamente, esta é uma aproximação correta até a ordem dos centésimos, mas é ainda uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 629 reais igualmente entre 13 pessoas, cada uma recebe 48,38 reais e há uma sobra de 6 centavos. 6 centavos não podem ser divididos igualmente entre 13 pessoas no nosso sistema monetário. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, faça essa divisão aí e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!